Com a China reivindicando quase tudo no mar do sul da China, os submarinos chineses podem estar em rota de colisão com a marinha japonesa. Conhecida como a Força de Autodefesa Marítima Japonesa, ela possui uma das capacidades antissubmarinas mais potentes do que qualquer marinha da região. Em particular, a tecnologia submarina japonesa é altamente considerada como uma das melhores do mundo. Mas com a crescente tensão na região, os japoneses terão que se esforçar para enfrentar a ameaça emergente da China. A ameaça de incursões dos submarinos chineses é vista como muito real. No mês passado, para rastrear um submarino submerso, perto de suas águas, a Marinha do Japão acionou um de seus porta-helicópteros, dois destroyers e várias aeronaves de patrulha marítima. Embora o Japão não tenha declarado a nacionalidade do submarino, acredita-se que seja chinês. De acordo com um comunicado da imprensa japonesa, o submarino foi detectado em 18 de junho, a nordeste de Oshima, uma das ilhas que circulam, entre o Japão e Taiwan. Essas ilhas são conhecidas como a primeira cadeia de ilhas, e formam uma barreira natural entre a China e o Pacífico. O submarino estava indo para o oeste do Pacífico, quando foi rastreado por vários dias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí